Oê? Vai pra ele. Aí. Piquedinha. Pô. Boa. Ah não, zero, zero. Tira, volta, não. Foi bom, foi bom. Gira, volta na outra e sai direto. Paz. Vem, velho. 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 Vou te dar. Boa, bola! Vem, velho. Vem, vem, força. Boa, velho. Tudo que giro. Tudo giro, Ronaldo. Entendeu? Boa velho, vem, bora Boa 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 Corre, corre, corre Boa 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 Boa